1, 2, 1, 2, 3 Ah, yeah, yeah Ah, yeah, yeah, yeah Uh Ah, yeah, yeah Ah, yeah, yeah, yeah Uh Never had much faith in love or miracles Uh Never wanna point my Eu tenho ternura, porra, tá maluco? A gente tá invadindo a Rocinha, tá ligado? And I've been locked out of here, I want Oh, too long Oh, too long Oh, 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 oh Ah, yeah, yeah, yeah Ooh Ah, yeah, yeah Ah, yeah, yeah, yeah Ooh You bring me to my knees You make me testify Ah, yeah, 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 yeah Ooh You can make a sinner change his ways Ah, yeah, 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 ooh Open up your gates, cause I can't wait to see the light Ah, yeah, 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 ooh And right there is where I wanna stay Ah, yeah, 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 ooh Yeah, 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 ooh Yeah, 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 ooh Because you make me feel like I've been locked out of heaven Oh, too long Oh, too long Yeah, you make me feel like A melhor coisa do mundo é encontrar a gente assim, a mãe do Dudu, com o irmão Dudu faz uma feijoada aqui. Tocar na mocinha não é só tocar, é encontro de amigos, a gente fica super feliz. Apesar de ter sido a primeira vez que eu toco com o trio aqui, estou muito feliz de encontrar para várias pessoas, o Zagalo, que é um grande amigo que acompanha sempre o trio inteiro. O Zagalo 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 O Zagalo